Dados importantes relacionados à área de segurança pública foram divulgados pelo governo do Estado de São Paulo e apontam resultado de trabalho tanto da Polícia Civil como também da Polícia Militar no combate aos mais diversos crimes. E houve aumento principalmente na apreensão de armas, entre elas até fuzis. O Estado de São Paulo dobrou o número de fuzis apreendidos nos sete primeiros meses deste ano. De janeiro a julho foram recolhidos 108 armamentos desse porte, enquanto no mesmo período do ano passado foram apenas 51 apreensões. A quantidade já quase superou todo o ano de 2022, quando terminou com 110 fuzis retirados das ruas. O mês que bateu o recorde de apreensões foi neste mês de março, com 37. Julho vem logo em seguida, com 15. O número de fuzis recolhidos vem crescendo gradualmente. As apreensões deste ano, nos períodos acumulados, superam 2023. Nos dois primeiros meses deste ano, por exemplo, foram retirados de circulação 28 fuzis. De janeiro a fevereiro do ano passado, porém, esse número ficou com apenas 8 apreensões. O confisco desse tipo de arma representa um duro golpe contra o crime. E isso porque grande parte dos fuzis apreendidos geralmente são usados por organizações criminosas, devido ao poder letal. As apreensões de armas em geral de fogo no estado de São Paulo, que envolve outros tipos de armamentos, também cresceu. Foram 10,7% a mais no acumulado do ano, passando de 5.878 para 6.506.